Aguenta um bom tempo aqui dentro. Só do jeito que ele lambe os dedos. Ah Marvin, juro que você fez isso. Aguenta um bom tempo aqui dentro. Muito bom. Vamos ver aqui minha viagem ao nordeste do Brasil. Essa aqui é Marvin Mavulule. Um moçambicano que também está no Brasil. São os dois. Com Mendes Mirace. Inscreva-se no canal, ative-se na indicação. O link original do vídeo está aqui na descrição. Agora é o momento em que eu tenho que viajar. Para o nordeste. E espero que vocês gostem do conteúdo. E vou pedir a cada um de vocês. Por consideração mesmo. Que se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe. Para mais amigos. E espero que gostem do conteúdo. Para quem não me conhece. Eu sou Marvin Mavulule. Falo de Moçambique, na província de Tete. E hoje estou no Brasil. Para podermos conhecer algo incrível. Cidades. E descobrir também certas coisas. E eu espero que... Será que ele já foi na Bahia? Vou dar o meu máximo. Para trazer um conteúdo excelente para cada um de vocês. Então é isso. Vamos viajar para o nordeste. Diz e cinquenta. Não chequei. Diz e cinquenta. Gente. Nossa. É cheio. Essa aqui é a nova... Essa aqui é... Essa linha aérea aqui. É que vai até a Benin. Essa linha aérea aqui. Só me passou o nome. Gente. Veja só. Veja só o avião, mano. Eita, mano. Queria todos os tamanhos. A gente vamos... Vamos com o gol. Nossa, mano. Essa também é a ver. O avião é muito grande, gente. Muito grande, mano. Imagina quando ele vê um Boeing 737. Meu Deus do céu. Cara, aqui o caso me iria me perder. Porque não entendia. Por isso que não gravei muito. Nem minha entrada dentro. Já não gravei. Porque o cenário é muito grande. Então, eu tinha que ir também na correria. Mas ainda estou dentro das minhas horas. Graças a Deus. Eu vou querer mostrar para vocês aqui, né? O que acontece se a pessoa perde o voo? O que acontece? O que acontece? Ou fica para outra ocasião. Quando você tiver disponibilidade, pega um outro voo. Vamos supor que eu dormi tarde. Dormi muito, aliás. Dormi muito, acordei tarde. E chego no aeroporto, o avião já foi. Me metem num outro avião a bordo. Que vai naquela mesma direção. Ou me fazem um reembolso. Toda essa pessoa que está aqui vai para o Marcelo, né? Deixa eu mostrar. Onde está aqui, onde eu estou. E por sua atenção, passa relatando o voo 3200 com destino a pós de Iguaçu. Última gelada para embarque no portão de 156. Passagem relatando o voo 3200 com destino a pós de Iguaçu. Já está. E agora vamos subir o avião para Maceió. Maceió, que me aguardo, gente. Cara, ele está viajando sozinho. Bom dia, bom dia, bem-vindo. Obrigado. É o piloto. Essa nova é aqui, né? É, gente. Eu já subi o avião, né? Já estou aqui. E... Daqui a gente vamos para Maceió. Mano, esse avião é grande. Esse avião é muito grande. E... É... Vamos, né? Vamos viajar. Vamos conhecer Maceió. Vamos conhecer Maceió. Eu acho que será muito incrível. Será muito incrível. Ó, veja só. Aquela avião, entendeu? É... Naquele lugar aí, onde eu estou com o caio do meu dedo, né? Naquele lugar lá, assim, é onde passa as pessoas, entram dentro do avião, né? Entram dentro do avião. E o mesmo avião que eu estou a viajar é da Gol também, que é esse aí. Né? Avião da Gol. Nossa, incrível, mano. Avião muito grande, né? Cara, oito saídas de emergência. Volta lá em cima, no ar. Qual é a saída de emergência que você vai ter? Qual saída de emergência a pessoa vai ter? Na frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso, ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, é nas pontas. Puxe a lateral para ajustar, e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança, localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fica em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Tomara que tudo o que aconteceu ali, tudo o que a moça explicou ali, não aconteça. É um procedimento obrigatório, na verdade. Obrigado. 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 Aí você vai querer o Uber, né? Eu já cheguei. Aqui, mozinho. Aqui. Já cheguei. Estou à espera do pessoal, hein? Não sei dizer se está fora ou se está aqui. Aí eu não sei, né? Tô com um monte de taxis esperando aqui. porque tem aqui também esse taxi acho que são já do aeroporto né para levar até por uma estação de ônibus gente eu já acabei de chegar em maçã eu já estou no carro aqui mas eu tenho metrô e para o caminho de casa e tô com meus amigos aqui eu vou me mostrar assim que chegar né que a gente disse porque uma animação é maior então é isso ele não tá mostrando esse vídeo parece que é só viagem né esse vídeo é só de viagem gente ai meu Deus do céu eu estou rindo aqui com o pessoal é assim já cheguei em maçã e chegamos para poder comer a picanha para quem não sabe cara foi diretamente comer a picanha deixou a parte a melhor parte deixou para o fim tá bom vamos lá eu em São Paulo não aceitei a picanha porque haviam prometido por mim picanha em maçã eu então estou aqui em maçã eu para poder comer comer aqui né a picanha aqui né a picanha estamos estamos no churrasco churrascaria né carne de boi na só carne de boi a gente vamos entrar e vamos lá para a festa aprovar né já já me falaram para eu não poder servir muita comida só começar a comer pouco porque vai nos oferecer muita coisa não é isso vamos aí e aí eu serve service é isso aí galera olha a comida-maça não é e aí e aí é é acho que agora estamos aqui para poder servir comida presente com si nós são São frituras, né? Isso é frango frito? Farofa Boa, gostei Feijoada, feijão preto Jamarron Isso aí, bagalha conata Caralho, tem muita comida Isso sim que é diversidade Se serve, meu parceiro Preparado? Tá servindo comendo? Tem que encostar com ele Fala galera, tudo bem? Estou aqui invadindo o celular do Marvin Porque a gente está filmando aqui As primeiras impressões dele, pessoal Comendo aqui na churrascaria Aqui em Maceió, Alagoas Na capital aqui de Maceió E olha como é que o homem está aqui, gente Dá uma olhadinha Olha aqui A banana frita Ele está procurando a banana frita Ela está aqui Olha aqui Olha o prato dele aqui, gente Mano do céu Não dá até espaço Nossa, eu já estou encher o prato demais Isso aqui é o primeiro prato Que ele está colocando Lembrando que aqui é o rodízio Aqui ele pode comer Nem churrasco está aí Aqui você pode comer Repetir quantas vezes você quiser Eu já enchi o prato Já enchi o prato Mas eu acredito que você aguenta mais Aguenta mais E aqui é a parte da sushi Tem tudo aqui ainda Que ele vai provar Ele está indo sentar aqui agora, gente Olha o prato dele Ele pegou uma diversidade aqui Aqui chegou umas cebolinhas E aqui o prato dele O nosso amigo Gerivaldo também está aqui Fazendo as primeiras impressões dele da comida Mas Gerivaldo já é acostumado a vir para aqui, gente Ele trouxe o Maven aqui Porque ele já é cliente Vindo aqui da casa Pão de alho Olha aqui Pão de alho chegando aqui agora Pão de alho É o pão de alho Você vai precisar Isso O que é que mete no pão de alho Além de alho? O nosso amigo aqui Porque parece ser muito bom Fica parecendo ananás Fica parecendo O jeito que eu conheci ananás assada Nunca provei também ananás assada Mas quando eu soube sobre ananás assada Eu perguntei isso O que é que mete lá Além de ananás E meter no espetinho O pão de alho É a mesma coisa O pão de alho Parece ser uma coisa muito gostosa E aí? Gostando? É o arroz O arroz O arroz De legumes Cebola assada também Boa, né? Boa É isso O pão de alho É isso É bom, né? E aí? É isso o que? Sushi? Sushi Mas será que sushi japonês é tão agradável assim como sushi brasileiro? Porque a gente sabe que brasileiro gosta de meter o jeitinho brasileiro, né? Por isso que muita gente que prova sushi no Brasil diz que é muito bom. Será que sushi real? Também cuia, é bom. Quem já provou sushi real, faz favor, deixa aqui só uma respostinha. O que é que você está achando aí, Marvin, da comida? Sem nenhuma comparação. Olha aí, ele colocou ali pessoal, no prato dele, arroz, uma batata. E a sensação dele é essa aqui, ó. Nosso amigo Gerivaldo está aqui também. Enquanto a gente está aqui, ele está aqui trabalhando aqui, ó. Ele não para não. Não, ele está aqui comendo também. Nosso amigo Marvin está comendo uma carne aqui. Pãozinho de alho ele já provou. Muito bom, né? Muito bom, pão de alho também. Isso é só a primeira rodada, né gente? Porque ainda tem muita coisa ali para ele provar ainda. Ainda tem sobremesa. Eu ainda vou aumentar de quilos aqui. Aguenta um bom tempo aqui dentro. Veja. Só do jeito que ele lambe os dedos. Ah, Marvin. Jura que você fez isso. Aguenta um bom tempo aqui dentro. Muito bom. Desde que eu cheguei, já mendei 3 quilos. Ainda não mediu. Acho que ele tem que medir. Se tiver peso, tem que medir. É lindo. Você aproveita e depois você chega lá, você recupera. É. Então aqui você não pode olhar peso. Sushi. É sushi. Você pode molhar ele no molhinho aqui. Nesse molhinho preto aqui. Por isso que ele dá esse saborzinho aqui. Vamos lá. Vamos experimentar aqui. Ele vai comer esse sushi aqui, gente. E aí? E aí? Você gostou? Muito bom, né, cara? A africana não sabe provar comida boa. Mesmo hoje você não ia ouvir. Eu ia aplaudir, por qualquer coisa, entendeu? Você tenta se mexer. Você realmente... Está se contendo, mano. Ele está aqui. Vamos lá. Vamos esperar a picanha chegar, né? Que você vai provar picanha também, né? Cara, o vídeo já está no fim. A picanha vai provar a picanha também. Gente, o vídeo vai encerar por aqui, né? Quero agradecer a todo mundo por assistir até aqui. Depois, no outro vídeo, vou mostrar onde estou hospedado, né? Cara, a viagem foi sensacional. Fiquei meio assustado quando o avião decorou, né? Quando subiu. Entramos nos nuvens lá que vinham parecendo trovoadas. Então, tive um pouco de medo. Uma sensação de medo, né? Mas, cara, tudo correu bem e chegamos em Maceió. Tivemos o nosso almoço aqui em Maceió. E foi incrível. Então, quero agradecer a todos vocês e... Eu queria ver ele provando picanha. É isso aí. Fica para a próxima. Se inscreva no canal. O vídeo original que a gente viu está aqui na descrição. Se conteve muito ao provar alguns pratos ali. Se conteve muito. Nos vemos na próxima. Tchau.